Brasiliano Alves Pereira, professor Lico, muitos anos diretor-geral do Colégio Tancredo Neves, onde nós, preocupado com as crianças para que não fossem no caminho das drogas, nós montamos o projeto envolvendo o esporte, o atletismo, o esporte individual. Por que o atletismo? Porque cada criança depende dele mesmo, não é um esporte coletivo, não é mesmo? Então, o nosso objetivo principal foi tirar essas crianças da rua, fazendo com que ele se tornasse um cidadão medineirense, uma criança consciente, uma pessoa que pudesse ser um pai, uma mãe. Nós temos várias crianças aqui na Unimed mesmo, nós temos duas ex-atletas que trabalham aqui. Nós tivemos, no dia 20, o concurso de Miss Medianeira, onde nós tivemos uma candidata do projeto Ação Jovem Cidadão, a Vanessa Elias de Almeida, que ficou a terceira princesa. Para nós é uma honra, para a Unimed é uma honra. E para todas aquelas firmas que procuram ajudar o projeto, não é mesmo? Isso nos traz uma satisfação imensa saber que, pelo menos um ou outro, nós estamos encaminhando para que seja um cidadão consciente do município de Medianeira, nunca esquecendo também do estudo. As nossas meninas, essas que vão fazer fotografia mais tarde, todas elas são alunas destaque em notas e no esporte. Estando sempre no mais alto lugar do pódio no atletismo de Medianeira, do Estado e do Brasil.